Lembrando que a máquina no estoque da gente, ela não gera dinheiro da gente. A máquina tem que estar na rua, porque senão você fica ali na casa, na casa, no estoque, na garagem, onde for isso, não gera dinheiro. Você tem que botar essa máquina aí na rua para funcionar. Não coloca a máquina longe, coloca a máquina perto da tua casa. A gente que mora em cidade grande, aí é custoso o transporte. Então não vá loquear aí, ficar colocando máquina em muita cidade longe não, que eu já errei nessa de colocar a máquina longe. Aliás, até essa semana eu vou lá na capital, vou andar tirando um tanto de máquina que tem lá, nossa. E vou trazer para mais perto, vou dar umas reformadas nas máquinas, deixar mais perto aí, que não está dando para ficar andando longe não. Só estou esperando aí, eu mandei lá um tanto de catraca para os magos das catracas lá em São Paulo. Ele vai estar ajeitando as catracas para nós e assim que tiver boas catracas, vai estar no front, vai estar trocando muitas máquinas. E a gente já vem trocando. Olha, eu vou postar lá no Instagram uma foto de catraca que a gente tem parada aqui, esperando para fazer adaptação para mais de R$2. E isso que a gente já mandamos uma caixa, mandamos 15 quilos de catracas esses dias lá para o Mago das Catracas lá em São Paulo. Está dando ajeitando para a gente. Coloquei na base. A base da máquina Beaver é de metal. Ah, Alexandre, mas todas as máquinas de metal? Essa base aqui é, tá, gente? Essa base aqui, todas as máquinas são de metal. Daí, esse corpo aqui é plástico. Da máquina americana, AIA Global. Todas as máquinas AIA Global são ferro aqui. Então, mais uma vez, falando assim, ah, Alexandre, mas então é de ferro, é melhor? Não, não é melhor, tá, gente? Esse de plástico, ele é um material que aguenta muito bem. Então, você não precisa se preocupar com isso. Você fala assim, ah, eu quero uma máquina que seja de ferro, alguma coisa de ferro. Não tem necessidade. E, ó, e vou dizer mais para vocês. Quem mora em área litorânea aí, essas máquinas que são de plástico, principalmente as chinesinhas, elas têm de durar até mais. Se você coloca uma máquina dessas, as máquinas nossas, nós temos bastante a Americana AIA Global e elas são quase tudo de ferro. Essas máquinas, eu vou dizer para vocês, você que mora no litoral, elas não são uma boa estratégia para vocês, não. Não sei se daqui a pouco tem que estar reformando aí, tendo máquinas danificadas com a maresia. Então, não é interessante vocês terem uma máquina AIA Global aí, que são todas de ferro. Então, não se preocupe com o negócio de ferro, de resistência, não. As chinesas funcionam muito bem. Vamos colocar aqui, ó. Essa daqui, ela é uma máquina, é a Beaver, como eu falei para vocês, e ela é toda de ferro, isso aqui também. E a máquina chinesa, ela não é de ferro. Estou olhando, se eu acho uma aqui só para mostrar para vocês. Aqui, ó, eu achei um pedaço, só para você ver as diferenças. Peguei aqui, ó a diferença. Essa aqui é uma chinesa. E essa aqui é uma americana. Que é a americana, não, canadense, que é a Beaver. Então, ó, essa aqui é plástico. Essa aqui é ferro. Não faz diferença nenhuma. Você vê o peso aqui, que é mais pesado e tal. Mas para quem mora no litoral, é melhor a chinesa, eu já digo para vocês. Senão, logo mais, vocês vão estar com a máquina aí, enferrujando aí, com a maresia. Então, não vai dar certo. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí?